É Brasil, Conexão, Geneve É a Jô e o Júnior, The Red Evidence Music Distante do mundo, eu procuro você Não tem como explicar o que não se pode entender Mesmo assim você me sente, nunca vai estar só Saiba ouvir seu coração, sempre quero ser o melhor Nunca tive distante seu mundo, que nunca teve tão distante Eu nunca fui distante, nunca fui distante de você Nunca tive distante seu mundo, que nunca teve tão distante Eu nunca fui distante, nunca fui distante de você Ô meu filho, o que tem medo? Ô meu filho, fale comigo Não precisar de lápis nem folha pra escrever É só falar o dia que eu irei te responder Ô meu filho, o que tem medo? Ô meu filho, fale comigo Já sabe que carta não tem como enviar Mas é só me chamar, me louvar Babilônia não pode nos parar, não vou sempre te agradar Mas pode que eu vou lá estar onde eu sempre estive Ô meu filho, nunca tive distante seu mundo, que nunca teve tão distante Eu nunca fui distante, nunca fui distante de você Nunca tive distante seu mundo, que nunca teve tão distante Eu nunca fui distante, nunca fui distante de você Ô meu filho, Bob falou Estou brilhando, olha pro céu, por favor Eu escuto o seu louvor Estou onde quiser Mas tem que ter fé Pra encontrar o amor O amor e a paz de já Eu vim aqui tão longe, eu fui te procurar E quando vi, eu me achei Te encontrei Medo do sobrenatural Do desconhecido Do escondido Agora faz sentido Ele é o poder natural Ele é de ó O mundo quiser chamar Que nunca teve distante de você Ô meu filho Música Música Música